Olá, amigos, amigas, amigues e moringueiros de plantão que ficam aqui seguindo a gente, aguardando as nossas dicas, as nossas respostas. E hoje segue a resposta do Pergunta para Moringa. Uma pergunta e uma resposta de maneira direta, objetiva, sem pegadinha no final, ou seja, não vai ter grupo de Telegram, a gente não está preparando o caminho para vender um curso, é apenas uma troca de ideias, o dia que acabarem as perguntas, esse quadro também acaba. O Rafael que está ali segurando o celular vai me matar, mas por incrível que pareça, todas as perguntas dessa semana foram voltadas à produção musical. Várias pessoas enviaram perguntas, eu não vou citar o nome de todos aqui, mas todos, sejam músicos, produtores ou curiosos que gostam de música, enviaram uma pergunta sobre produção musical. Alguns perguntando como se inicia uma música, outros perguntando sobre curso, sobre faculdade de produção musical, e outros perguntando coisas que completam esse universo da produção musical. Então eu vou dar uma resposta um pouco comprida, mas tentando sintetizar todas essas perguntas numa única resposta. Como tudo na vida, a principal ferramenta de um produtor, de qualquer profissional, é o cérebro. Começa por aí, quanto mais informação você tem guardada na sua cabeça, melhor você vai executar a função que você se propõe a fazer. Eu me lembro que quando o moleque, lá no interior, eu comecei as minhas primeiras aventuras musicais com fita cassete. As pessoas talvez nem saibam como isso era feito. A gente gravava a fita, depois botava ela para tocar num outro aparelho e gravava na outra aqui, e isso ia perdendo a qualidade, ia desafinando, a gente tinha que desafinar o instrumento, mas enfim, vamos seguindo. O produtor musical, eu já citei várias vezes, ele necessariamente não precisa ser um músico. Nem sempre um grande músico é um bom produtor, nem sempre um bom produtor é um músico. Eu conheço produtores que não tocam num instrumento. O produtor, a princípio, é um organizador de ideias. Ele tem que ter um vasto conhecimento sobre mercado musical, sobre gêneros musicais, sobre sonoridades. Ele tem que ter uma biblioteca musical muito grande dentro dele. É claro, alguns produtores são mais nichados, trabalham mais em alguns segmentos, alguns trabalham mais com música eletrônica, rap, trap, street music, outros trabalham mais voltados ao sertanejo, então essas pessoas acabam se especializando naquilo que elas fazem. Mas mesmo citando o produtor sertanejo, a música sertaneja é uma das que mais absorve estilos musicais. Ele tem que ter conhecimento de outros gêneros musicais, senão ele vai sempre repetir aquela formulazinha dele. Mas voltando, os cursos, eles são importantes sim, tem vários cursos, tem faculdade de produção musical, etc, pra te dar a ferramenta. Mas eu comparo isso igual agora a vacina do coronavírus, né? Estão surgindo várias vacinas, mas as pessoas falam. Teste de laboratório ainda não foi aprovado em seres humanos. É a mesma coisa, você faz um curso de produção musical, uma faculdade de produção musical, você adquire ferramentas, mas você não testou isso ainda na vida real. Se você tiver condições, tiver não só financeiras, mas tempo e disposição de fazer esses cursos, é importante porque o produtor precisa sim ter uma noção de várias fases dentro de uma produção musical. Se você conhecer as ferramentas, conhecer os plugins, conhecer as plataformas de gravação, isso te ajuda bastante. Mas não é só isso. Se o produtor for um bom músico e tiver um conhecimento harmônico, ajuda bastante. Mas não é só isso. Voltando a essa coisa do produtor músico, né? Já respondendo a pessoa que falou qual o primeiro instrumento gravado. No meu caso, eu começo pelo violão ou pela guitarra. Eu sou violonista e guitarrista. Mas cada produtor tem o seu modus operandi, vamos dizer assim. Amigos meus que são produtores e são tecladistas, começam a música ali, porque a música sempre começa de uma base harmônica, né? Seja um instrumento, um violão, seja um piano, um teclado. Então a música sempre começa do instrumento que a gente toca. Às vezes eu gravo um violão guia para a pessoa cantar e depois eu vou trabalhando aquela música e aquele violão não fica mais, porque eu falo, pô, essa música vai ficar legal piano e voz, ela vai ficar legal uma guitarra, não fica o violão. Mas eu inicio pelo meu instrumento, que é o violão. Então produzir vai além desses conhecimentos que a gente adquire dentro de um curso, eu acho importantíssimo, porque você produzindo, se você... Eu vou gravar, por exemplo, aqui, né? E eu gravo vários estilos musicais. Eu quero que esse meu violão, nessa música, soe de tal maneira. Se eu tenho conhecimento de microfonação, a distância, os microfones, a forma que eu vou captar esse violão, isso me ajuda muito, né? Porque eu não fico dependendo de mandar um som X para pedir para o técnico faça isso no meu violão. Não, eu já faço a captação do meu violão da maneira que eu gostaria que ele soasse também na voz da pessoa. Determinadas pessoas têm mais S, mais agudo, mais grave. A escolha da microfonação é muito importante. Então produzir, se você tiver condições de somar todos esses conhecimentos musicais, esses conhecimentos aí também acadêmicos, vai ajudar muito. E uma pessoa perguntou também a respeito quais são os primeiros equipamentos que a gente pode comprar. Agora, durante a pandemia, um amigo de uma empresa me disse que estourou a venda de kits de home studio. Você, antes de tudo, deve investir no seu conhecimento. Depois, comece com uma placa simples, barata, porque não adianta você gastar uma fortuna e não ter esse retorno. Tem placas que são para home studio que são baratas, vai te ajudar a começar nesse universo da curiosidade. Comece se autogravando, fazendo testes, porque você não pode sair cobrando por um serviço que você ainda não tem certeza que você está prestando ele direito. Então, essa é a resposta completa sobre essas curiosidades da produção. Obrigado a vocês que estão enviando as suas perguntas. Continuem enviando, porque enquanto existir pergunta, existir pergunta para o Moringa. Sem pegadinha. Moringa. 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 Obrigado.